Oi, gente. Hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui no estilo praiana de novo. Teve um amigo meu que falou assim, nossa, você de cabelo molhado fica com essa cara de praiana. Essa cara fresh. Então, tô eu aqui, porque só não vai dar tempo de eu falar o que eu tenho pra falar hoje. Eu queria falar hoje com vocês a respeito da famosa cara de paisagem. Essa cara, sabe o que é a cara de paisagem? As portuguesas e angolanos adoram me perguntar. O que é a cara de paisagem, Fernanda? É aquela cara de nada. Nada. Nada para passar. Nada para demonstrar. Eu lembro que, há um tempo atrás, assim, lá atrás mesmo, logo quando eu comecei o blog, eu lembro que eu tinha feito um texto em que eu citava a menininha do filme lá do Vampirinho, sabe? É, do Vampirinho lá. Esqueci o nome do Amanhecer lá, parte 1, 2 e 3 lá, o Eclipse. É o primeiro. O primeiro. E a Bela, né? Bela Swan. E quando eu vi esse filme, achei uma graça. E o Vampirinho da história lá, o Galanzinho, que tem cara de gato angorá, né? O cara dele parece um gato angorá. Ele não se interessava por nenhuma menina. Por quê? Porque ele sabia ler os pensamentos da mulherada. Então, ele passava pela menina. A menina já jogava, né? Aquele confete em cima dele. Ele não estava nem aí. E aí, ele passou sem ter essa por ela. Por quê? Porque ele não sabia o que ela pensava. Ele tentava desvendar o que estava na cabeça dela e nada. Primeiro porque ela fazia aquela cara de paisagem. Aliás, aquela atriz, ela já tem uma cara meio de paisagem, né? Vamos combinar aqui. Então, facilitou. O útil é agradável. É claro que a cara de paisagem a gente não faz a todo momento. Por exemplo, quando você está na conquista da vítima da vez, você tem que fazer mais aquela carinha, tal, de apaixonadinha, aquela coisa bonitinha. Mas tem certos momentos na vida, e eu falo não só na vida amorosa. A gente pode falar na vida profissional, inclusive, né? Nos relacionamentos. Que a gente é obrigada a fazer uma cara de paisagem, aquela cara de nada. Gente, é batata. Nenhum homem consegue se segurar. Eles ficam loucos. Porque eles estão tão acostumados a sacar a mulher assim no primeiro minuto. Que quando ele não consegue, ele fica instigado. O que ela está pensando? Quantas vezes eu escutei na minha vida, Fernanda, por favor, fala o que você está pensando. Você fica com essa cara aí. Eu não sei se é sim, se é não, se você está gostando, se você não está. Fala alguma coisa. Me diz o que você está pensando. Porque a tua cara não diz nada. Então, eu treinei essa cara de paisagem, né? O famoso modo landscape. Durante algum tempo, até chegar no formatinho, né? É claro que não é a cara que você está acostumada. Porque eu escuto muito a mulherada quando vai lá, né? Tratar os assuntos com o bofe. Aí eu vou e falo. Não, você fala assim, 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 assado. E elas falam. Fernanda, mas ele me sacou em cinco segundos. Por quê? Porque a tua cara... Sabe aquela cara que você faz? Aquela assim. A boca, a boca tremendo. A boca treme. Treme. Ou seja, está estampado na sua cara aquela coisa do tequeiro. Tequeiro, meu amor. Está estampado na cara. Então, você tem que aprender a fazer, muitas vezes, a famosa cara de paisagem. Convido a você a treinar em frente ao espelho. Você vai se surpreender com a tua cara. Vai começar, ó, matar pau. A cabeça dos homens todos. Um beijo para você e um ótimo dia. A cabeça dos homens todos.